...que levaram a ela, mas o que nós temos é uma certeza. Temos uma dúvida em relação aos motivos, vamos conhecer. Nós temos uma certeza, a certeza de que o decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Essa certeza continua e por isso nós temos a mais absoluta convicção de quem é havendo clareza, de quem é havendo imparcialidade na condução das investigações, chegaremos à óbvia conclusão e ao final restará esclarecida a absoluta inocência do presidente em relação a tudo isso.